A gente começa o Jornal do Rio de hoje com uma entrevista especial com o Leonardo Rigueto, CEO da Rio Mais Saneamento, que vai falar sobre a operação, a partir da próxima segunda-feira, de mais uma empresa que vai garantir o saneamento básico de água e esgoto para vários municípios do estado do Rio de Janeiro. Leonardo, obrigada pela participação no Jornal do Rio. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui nesse importante espaço de comunicação. Leonardo, a partir da próxima segunda-feira, já dia 1º de agosto, vocês começam essa operação em bairros da Zona Oeste e também do interior do estado. Qual o serviço para a população? Porque as pessoas vão olhar, vão ver que tem algo diferente. O que eles precisam saber nesse primeiro momento? Na Zona Oeste do Rio de Janeiro, são 24 bairros em que a gente vai assumir a distribuição de água com certo de vazamentos. Lá nós já temos uma operação de esgoto, coleta e tratamento, feita pela Zona Oeste Mais Saneamento, que tem um contrato de interdependência com a CEDAI e a gente assume o lugar da CEDAI nesse contrato de interdependência. No caso do interior, nós temos mais 17 municípios que vão aqui desde a região metropolitana, Seropédica, Itaguaí, Paracambi, subindo para a Serra, temos Sumidouro, Macuco. Chegamos à região dos Lagos, em Rio das Ostras, e ao norte fluminense, com São Fidelis, com Carapebus, São José de Ubar, Natividade. No interior, nós vamos assumir total operação dos sistemas, ou seja, tanto a água quanto o esgoto, diferentemente da Zona Oeste, em que a gestão comercial continua com a Zona Oeste Mais Saneamento. Na prática, o que as pessoas podem esperar? Esperar muito trabalho, muito investimento. Nós temos 4,7 bilhões de investimentos para fazer ao longo de 35 anos. Nós temos 5 mil empregos diretos e indiretos que nós vamos gerar já a partir desse primeiro ano. Nós já temos hoje mil postos de trabalho ocupados e a tendência é que a gente finalize o ano com até 1.500 postos de trabalho ocupados. A gente vai levar a universalização do saneamento em até 11 anos para todos esses 18 municípios. No caso aqui de Itaguaí, Seropédica, Paracambi, Rio Claro e Vassouras, a meta é a gente alcançar a universalização em até 5 anos, o que vai contribuir para a despoluição da Baía de Sepitiba e ali também para a bacia de contribuição do Rio Guandu. São muitos desafios, né, Leonardo? São, são muitos desafios. Agora, a Rio Mais Saneamento, apesar de ser uma empresa recém-criada, ela traz consigo a experiência do Grupo Águas do Brasil, que opera há mais de 20 anos no estado do Rio de Janeiro, desde o norte fluminense ao sul fluminense, da Serra à região dos lagos, aqui na região metropolitana em Niterói e no próprio Rio de Janeiro, através da Zona Oeste Mais. Então, a gente tem muita experiência, a gente já levou universalização em vários municípios do Rio de Janeiro, temos experiências exitosas na despoluição, na contribuição para a despoluição da Lagoa de Araruama, onde hoje a gente pode ver cavalos marinhos na Lagoa e isso é um sinal claro da despoluição da Lagoa, são espécimes que não vivem em água, que não sejam realmente muito limpas. Em Paraty, por exemplo, a gente tem uma situação muito emblemática do que o saneamento pode fazer e do que a Rio Mais Saneamento vai fazer pelos clientes, que é a questão da saúde. Quando nós assumimos o saneamento em Paraty, em 2014, haviam dados de saúde, dados de 2013, em que a cada mil nascidos vivos, nós tínhamos um indicador de até 11 óbitos. Com a universalização do saneamento, com 100% de água em 2017, esse indicador foi para menos de dois óbitos por cada mil nascidos vivos. Então, a questão da saúde também é muito importante com o saneamento. Pois é, e falando em cases de sucesso, como você estava dizendo agora há pouco, há a questão da Baía de Sepetiba, né, Leonardo? Porque muito se fala, por exemplo, há anos já da despoluição da Baía de Guanabara. Vocês estão com um projeto para aquela região da Baía de Sepetiba, principalmente ali na região metropolitana, Itaguaí, Baixada Fluminense, é para evitar justamente essa poluição, né? É, um dos nossos principais focos, a nossa meta ali é contribuir com a eliminação de 44 milhões de litros de esgoto sem tratamento que hoje chegam à Baía de Sepetiba, justamente pela falta da universalização do saneamento em municípios como Itaguaí, como Seropédica, Paracambi, Rio Claro e Vassouras. Então, a gente, em cinco anos, a gente vai investir no saneamento desses municípios para que a gente possa eliminar e contribuir também com a despoluição da Baía de Sepetiba. Não são só os nossos municípios que a gente atende que contribuem para a Baía de Sepetiba, mas a nossa parte, a gente está focado em fazer isso em cinco anos. Agora, a região da Zona Oeste vocês já conhecem, né, por conta de uma outra concessão. E aí, o que muda de lá para cá, agora? Bom, na Zona Oeste a gente agora vai atender também água, né? Então, a gente vai trabalhar no investimento para melhorar o abastecimento na região. Já temos obras identificadas que iniciarão imediatamente, após a gente assumir. A gente tem ali na região de Guaratiba, nós temos três travessias em tribulação de grande diâmetro que vai colocar em cargo uma adutora que está há anos inativa. Temos uma outra adutora para a Barra de Guaratiba, com mais de cinco quilômetros, que a gente também vai começar a executar. Com isso, a gente já vai melhorar ali o abastecimento para cerca de 100 mil pessoas. Muito se fala em capital, né, Leonardo? Mas essa questão do interior, muita gente não tem acesso ao saneamento básico. E aí, as pessoas acabam se virando, dando um jeitinho. O que vocês pretendem, assim, mudar? Porque é muito diferente a questão Zona Oeste, capital, desses bairros do interior. Como é que vai ser a operação para lá, assim? A gente que está na capital, a gente não tem noção daquilo que é uma realidade dura, às vezes, mas que está próximo da gente. Nós temos municípios como, por exemplo, Carapê Busco, que tem apenas 20% de água tratada, distribuída à população. Nós temos outros municípios, como Trajano de Moraes, que tem zero de esgoto coletado tratado. Então, a gente vai levar a universalização a esses municípios, como já levamos a outros municípios do Rio de Janeiro, pelo interior também, como Resende, como Nova Friburgo, como Campos, como Petrópolis. Agora, vocês já estão vindo de uma operação assistida, né? Foram quatro meses. Exatamente. Quatro meses de operação, junto com a CEDAI, em municípios do interior e aqui na capital. A gente antecipou esse momento, que era de até seis meses, para a conclusão da operação assistida, mas foi necessário para a gente poder obter todos os dados operacionais, documentos, e entender como funciona também a operação, para a gente poder, a partir dali, pegar o bastão e seguir em frente. Vão surgir muitas dúvidas em relação a contas, por exemplo. Tem muita gente que já tem débito automático com a CEDAI. Como é que fica no caso de vocês, assim? O que a pessoa vai precisar fazer de diferente, para não chegar naquela hora e ficar na dúvida, né? Enfim, igual aconteceu com a Águas do Rio, por exemplo. Como é que faz, assim, agora? Essa pergunta é muito importante, porque a relação comercial do cliente com a Rio Mais Saneamento, ela começa no dia 1º de agosto. Então, aquele cliente que tem débito automático em conta com a CEDAI, ele vai ter que, obrigatoriamente, pagar a primeira conta da Rio Mais Saneamento pelo código de barras e comunicar ao seu banco o desejo de cadastrar em débito automático. Ou então, procurar a Rio Mais Saneamento através dos canais de comunicação da empresa, para que a empresa faça esse cadastramento. Leonardo, então, já a partir da próxima segunda-feira, é importante que a população fique atenta, então, porque, de fato, já começa a operação. Sim. A partir do dia 1º, a Rio Mais Saneamento é que vai estar na porta de cada cliente, que vai estar nas ruas, fazendo conserto de vazamento com todos os profissionais uniformizados, carros identificados. A partir do dia 1º, começa uma nova era nesses 18 municípios. Mas, falando em uniforme e na identificação, só uma curiosidade, né? O que muda agora? As pessoas têm que ficar atentas ao quê? Têm que ficar atentas à camisa, que vai estar diferente, ao crachá, aos veículos que vão ter uma identificação diferente dos veículos anteriores. E as cores? Nós temos as cores ali azul, verde, um verde mais claro, enfim, são cores bonitas, eu posso garantir. E os investimentos? Os investimentos são investimentos de grande volume de dinheiro, que vai gerar não só a universalização, mas vai gerar muito emprego e desenvolvimento local nos municípios onde a gente vai atuar. São 4,7 bilhões de reais nos próximos 35 anos, dos quais a maioria nos próximos 10 anos. Então, a gente acredita que é importante, nesse novo momento do nosso estado, em que a gente precisa trazer um crescimento econômico e também a oportunidade das pessoas terem trabalho na sua cidade. E a gente precisa trazer um crescimento econômico e também a oportunidade das pessoas terem trabalho na sua cidade.